E agora, abriu, abriu, abriu! Boa, essa é a partida, é o terceiro par do programa. Para o Easy For Me, aqui por fora. Stand by me, AKJS, tenta apertar lá por dentro o Bambino Verde JQM com o Ringo Lake. A chegada é maravilhosa! Atenção, lá por dentro! Bambino, Bambino, Bambino Verde JQM, numa disputa cabeça-focinho com o Ringo Lake. Bambino Verde JQM, levou, levou, levou! Obrigado! E após uma chegada emblemática, já no círculo da vitória, levou o terceiro páreo para o Easy for Me, número 3, Bambino Verde JQM. Produto até então inédito, sob a condução do V Barros, o treinamento do AJ Macedo, é da parceria Aras Vista Verde e Aras Jaguaruana, um filho de Capo de Cap, em Birthday Blues, por Walk Through Fire, Rock Creek Stable, LLC, o criador. Parabéns Marquinho, parabéns Mauro Vista Verde, parabéns Pedrinho Jaguaruana, levou o Easy for Me, Bambino Verde JQM. Aos vitoriosos, saúde e sucesso!